Fala pessoal, aqui é o Hugo do Nerd Week e hoje nós vamos trazer pra vocês mais um unboxing. Agora com Wizard of the Coast, Magic the Gathering, lançado no dia 25 de janeiro desse ano de 2019, Havnica Ligency. No Brasil, eu não sei se ainda já chegou os traduzidos, mas vamos mostrar em primeira mão essa belezinha aqui ó, que acabamos adquirir. Então, já sabe o esquema, se você gostou já deixa o like, já se inscreve no canal, se gosta de Magic vai ter muito mais conteúdo vindo por aí, segue o unboxing. Vamos começar aqui o unboxing, eu já tirei do lacre aqui ó, pra ficar mais rápido. Então, nós temos aqui a caixa com a caia, que é a Planeswalker Leader. Esse pack, aqui tem o conteúdo da caixa, temos aqui ó, Player's Guide, os Lanes, temos um Comfort Life, os Booster Packs, os dois Decks. Então, vamos começar. Primeiro a gente vai tirar a primeira caixa daqui de dentro. Essa aqui ó, é a caixa com os Decks e os Booster Packs. Deixa ela aqui do lado. Segunda coisa que tem aqui dentro da caixa, é a caixa pra guardar os Decks, depois que utilizados. Temos aqui também o manual com a caia na frente. Dá uma olhada no manual aqui, uma rápida folheada no bicho, pra gente dar uma olhada na arte. Uma coisa bonita, de Deus, olha isso. Esse deck aqui, se vocês ainda não deram nenhuma olhada, a caia é Orzok. Aqui são as dez cartas mais legais que tem no deck. Não vou dar o spoiler de tudo aqui pra vocês, senão acaba com a graça, né? Mas esse aqui ó, Player's Guide. E não tem mais nada na caixa aqui. Vamos deixar esse aqui aqui. E vamos abrir esse cara aqui agora. Vamos ver o conteúdo desse cara, né? Primeiro nós temos aqui ó, o Devin tão maneiro. Devin tão... Bem legal pra contar a vida. Life Points. Os Booster Packs. Todos os 15. E as regras básicas do jogo em geral aqui também, pra ninguém esquecer. E aqui nós temos o deck. Olha lá, deixa aqui. Umas Lens muito bonitas. Umas Lens. Olha lá, deixa lá, toma aqui. Esplãs. Esplãnices. Isso aí. E aí? E aí? E é isso aí, colocar aqui de novo e vamos abrir um booster pack para ver qual é a nossa sorte. O booster pack, vamos ver o que a gente conseguiu aqui abrir nesse pequenininho, Shimmer of Possibilities. Proline Charcoal, Rubet Runny, Ragdose, The Trumpeter, Territorial Barrier, Allocate, Final Payment, essa carta aqui, muito boa, Juicy CR Portal, Get the Point, essa carta aqui, deck preto e vermelho, faz muita diferença, opa, nós temos uma interessante aqui, Carnival Carnage, Spirit, oh, que sorte, hein? Eterial Absolution, o animal, essa carta aqui, Eterial Absolution, uma das cartas raras do pack, ela no deck preto e branco faz toda a diferença, por seis manas, toda criatura que entra do seu campo ganha um, um, e toda criatura do oponente ganha menos um, menos um, essa carta aqui, valeu esse pack. Temos um Justice CR Portal, olha esse brilho na carta, que é muito louco. Temos aqui, umas Oreos, Buildgate, nós temos aqui, um token, um tokenzinho aqui. Então é isso galera, valeu, muito obrigado, até mais.